Ok, amados, tudo bem com vocês? Estamos de volta aí, o Levitas em Ação da Amacã, nesse canal preferido, canal 8, TV Boas Novas. E como sempre, trazendo novidade para vocês, a Amacã, a primeira vez que entrevista Denise Cardoso, né? Denise Cardoso, aqui na cidade de Manaus. Denise, seja bem-vinda, é um grande prazer. E vamos aí falar para os nossos telespectadores, nossos ouvintes do Levitas em Ação. Levitas em Ação, é um privilégio muito grande estar aqui pela vez primeira, né? Juntamente com o Pastor Mesquita e sua equipe, e agradecer a Deus por mais uma vez estar nessa terra. Manauara, que eu amo demais. Estamos aqui, já comi Jaraqui e não saio daqui. E estarmos aqui juntos, né? Porque esse povo é muito querido. Denise, eu não poderia passar batido de fazer uma pergunta para você. Eu vejo sobre o ícone da música, gospel, a lenda, digamos assim. Na verdade, lenda hoje que nós temos quem conhece Jesus Cristo, ele não é lenda, ele é real. Mas já passou nessa terra aqui alguém chamado Luiz de Carvalho. Eu fico até assim, ó, estou balançando de falar em Luiz de Carvalho. Essa voz inesquecível. O primeiro, eu vejo que foi muitos trabalhos gravados com Luiz de Carvalho, não foram? Pois é, o Luiz de Carvalho tem uma importância muito grande na minha vida. É emocionante falar, realmente ainda é muito emocionante. Todas as vezes que eu estou cantando nas igrejas, o coração bate forte, principalmente quando cantamos músicas com ele. Gravamos cinco CDs com Luiz de Carvalho e realmente, para mim, foi uma perda irreparável. Mas o Senhor está aguardando agora nos braços dele e esperando, né? A nossa ida também. Mas o reencontro vai ser inesquecível, né? Mas foram momentos, eu viajei muito com o tio, chamava o tio Luiz por consideração. E a partir desse momento, eu conheci o Luiz de Carvalho e nós gravamos. Pela primeira vez, eu tinha dez anos, quando gravei meu primeiro disco. Uma palavra para os levitas, aqueles que começaram, desistiram, querem iniciar, têm medo. E fala, Denise, com a experiência de 40 anos da música gospel. Joelho no chão, muita oração, renúncia. Faça isso, Jesus se agrada. Um abraço gostoso, que Deus te abençoe. Continue firme no Senhor, sabendo que o seu trabalho não é vão no Senhor.